Nova Chevrolet S1071 deve ser lançada no Brasil no segundo semestre. Versão inédita terá visual aventureiro e suspensão mais robusta, ficando abaixo da variante High Country. Mas antes de passar todas as informações, peço gentilmente que deixe seu like, assim o YouTube te avisa quando sair novos vídeos. E se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho. A Chevrolet S10 deve ganhar uma versão com pegada off-road ainda este ano. As informações são do site americano GM Authority, que afirma que a fabricante está desenvolvendo uma versão chamada de Z71 para a S10, o que seria uma resposta contra a Ford Range Storm e Nissan Frontier Attack, modelos que ostentam visual mais fora de estrada e que trazem um bom pacote de equipamentos. Para começar a falar da versão Z71, é bom ressaltar que é a primeira vez que a S10 terá essa versão em sua gama ao longo de 25 anos de presença no mercado brasileiro. E de acordo com fontes do site GM Authority, o lançamento da S10 Z71 é previsto para acontecer durante o segundo semestre deste ano, podendo ser logo agora em junho ou no último trimestre, vindo como uma nova versão para complementar a linha 2022 da S10, lançada no final do abril. A aposta da marca nessa nova variante foi motivada pela boa procura por picapes tanto no Brasil como na Argentina, isso mesmo com os efeitos negativos causados pela pandemia no mercado. Obviamente, o lançamento da Range Storm pela Ford e a conquista do segundo lugar entre as picapes médias deve ter incomodado a GM, forçando a montadora a se mexer para lançar uma versão com pegada off-road da sua consagrada S10. Ainda segundo fontes do site americano, a GM espera que a S10 Z71 aumente a competitividade e a demanda pela picapes, que será posicionada abaixo da versão topo de linha High Count, que atualmente sai por R$ 244.930. Visualmente a aposta é que ela deverá contar com apetrechos visuais para valorizar um estilo mais parrudo, a exemplo de molduras plásticas pretas nos paralamas de Santo Antônio. Fora o novo estilo, a nova S10 Z71 poderá contar com um ajuste específico para suspensão e talvez pneus com perfil de uso misto. No mais, sob o capô ela deverá continuar com o 2.8 turbo diesel Duramax de 200 cavalos e 51 kgfm de torque, que trabalha sempre com um câmbio automático de 6 marchas e tração 4x4 com reduzida. O conceito da S10 Z71 seria o mesmo usado na prima Colorado e Silverado, ambas disponíveis e vendidas nos Estados Unidos com este nome. A versão é nada menos do que um pacote de equipamentos que otimiza a picape para o uso em trilhas, por exemplo. Para efeito de comparação, a Colorado Z71 conta com diferencial traseiro autoblocante, suspensão off-road, controle de descida em rampas, que a S10 já tem, e ganchos de reboque na dianteira. Vale lembrar que a picape teve sua produção bastante reduzida em São José dos Campos, recentemente por culpa da falta de semicondutores que está atingindo a indústria, algo que afetou também a produção de Onix e Onix Plus em Gravataí. No entanto, desde a segunda quinzena de maio a picape começou a ter a sua produção normalizada e a marca corre contra o tempo para recuperar terreno, já que a S10 atualmente é apenas a terceira mais vendida entre as picapes médias, ficando atrás de Toyota Hilux e Ford Ranger. Com isso, a nova S10 Z71 é uma boa aposta para a picape retomar seu posto ou mesmo alcançar a liderança no Brasil. A previsão é que a S10 Z71 seja lançada por aqui no segundo semestre de 2022, enquanto que na Argentina ela chegará um pouco depois, mais ainda antes do final do ano. E aí, curtiu? Não esqueça de deixar seu like e compartilhar que nos ajuda muito, assim o YouTube recomendará a mais pessoas que também gostam deste tipo de assunto, fortalecendo o nosso trabalho, incentivando a trazer mais conteúdo. E também quero ouvir a sua opinião, deixando aqui embaixo nos comentários. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho